Música Ela era imporvada, humilhada e indiscriminada, mas pensava assim Se eu chegar até ele, dar um toque bem, com certeza vai, eu me valer Ela tinha gastado, quase tudo tomando em si, nem nada resolvi Mas quando Jesus na região chegou, ela buscou forças e não gritou Hoje é o meu dia, ela entrou chorando e saiu sorrindo O seu abatido, o nome se aleijou, ela estava aos poucos se diminuindo Mas na virtude veio, o corpo restamou, e ele que pegou o barro e fez o ser humano Seu novo nunca tem engano, pode acreditar, se a doença chega, lhe causando ou não Sua abertude entra e tira ela no lugar, quando ele passa com bastante não, nem rejeição E nesta reunião ele não vai nem sai, olha só Esta multidão é porque ele está também passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui Ela chegou chorando e saiu sorrindo, o seu abatido logo se aleijou Ela estava aos poucos se diminuindo, mas na virtude veio, o corpo restamou Foi ele que pegou o barro e fez o ser humano Seu novo nunca tem engano, pode acreditar, se a doença chega, lhe causando ou não Sua abertude entra e tira ela no lugar, quando ele passa com bastante não, nem rejeição E nesta reunião ele não vai sair, esta multidão é porque ele está também passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Eu não sei o que vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui Está passando, está passando, está passando, seu abatido Está passando, está passando, está passando aqui Eu não sei o que vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui Sua abertude entra e tira ela no lugar, quando ele passa com bastante não, nem rejeição Está passando, está passando, está passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Eu não sei o que vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui Está passando, está passando, está passando Hoje o seu milagre vai acontecer Porque Jesus maravilhoso está passando Receba a igreja Jesus maravilhoso está passando Jesus maravilhoso está passando